Agora ela me liga, eu não atendo, olha a hora Eu tô sem tempo pra brigar, só última chance foi embora Yeah, yeah, hoje eu não mando flores Yeah, yeah, chilena desert my bros Capital, começa 35 segundos, vem geral, vem Ó, quero vem matar ele, quero vem matar ele, quero vem matar ele Ei, 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 ei Quem não tem flow se ferra Ei, 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 ei Todo mundo não tem flow, mas geral cola e quer pegar o pódio Eu fico insatisfeito em poder mandar rima de boca Com os pivetz aqui no relógio, né não Cê brinca comigo, mas calma, mano, vem no sapatinho Depois dessa sua batalha, cê vai perguntar Você é o pai Aladim? Não, a bruna se liga Que agora maluco, vou te matando no beat Cê quer falar das quebradas que vivem Quer falar das letras que escreve Tudo bem, isso aí sobrevive Mas a ideia sempre é de pivete Por que você não fala da sua vivência E vê no rap em teste? Agora é o primeiro round O segundo vai ser muito maluco Você sabe como é satisfação Poder chocar e mandar uns pipocos Essa daqui é só de começo Eu não sei nem se acabou Mas pra mim já tá o suficiente Poder rimar com a rapa, morô? Demorou! Esse foi o ataque do capital Quem responde é o Abu, demorou? Cês desanimaram Não sei o que aconteceu Salve, tia! Como é que a senhora está? Tem casquinha? Demorou Vem gerar o camão pra cima Senão tá com o dedo no boutique É o rap do DF Invadi na cena Rap do DF Invadi na cena É o rap da candanga Invadi na cena Tamo invadi na cena Invadi na cena Vou te mostrar Cena, fala O mundo gira Cada coisa deve formar A cada fato que eu falo Os vivências é assim Apenas não agora É o ponto presente A vida Passado o momento Se fica por aurora Futuro da vida Revolucionário Por isso eu tô fazendo Minha conta-história Fala, fala, fala Brinca, brinca, brinca O tempo ele faz O tempo retorna A cada coisa que nós ginga Eu fiz muita coisa Mas aqui falaram Arruma treta Não pega nada Arruma treta O tempo não vira Eu quebro as ampulheta E vira quebrada Joga lá Brinca comigo Tem que fazer O jogo tá tento Na vida que monta A cada coisa que tem que viver Vivi Soube cair Soube levantar O favorecimento É quem tá aqui Pra poder nós esticar Então estica Nas palavras A cena sempre voa Momento das palavras Ideia não é à toa Por isso nas palavras Eu vi não é à toa Eterniza cada fita E um salve pra minha coroa Demorou Aê barulho pra batalha Suave Quem acha que o Abu Que finalizou Foi superior Barulho e mão pra cima Quem acha que foi Pra pitar o barulho E mão pra cima Demorou Jurado os 3-2-1 Os dois no Abu Abu primeiro round Ele mesmo volta Rapaziada Aquela fita do rolê Mano Vocês tem Taguatinga toda Pra trocar ideia Tá ligado Conversar com os brother Aqui é local de batalha Mano Vamos prestar atenção Nas rimas Não é tirando ninguém Rapaziada que tá longe Chega mais perto Certo? O bagulho vai ser doido Vem, vem, vem Oh, oh Cês vieram pra rimar Ou pra se aparecer Batalha não é rolê Batalha não é rolê Cês vieram pra rimar Ou pra se aparecer Batalha não é rolê Batalha não é rolê E o peso desse mundo que fala A vida em cada momento Se dobra Onde vi muitos Na quebrada Querendo ser uma cola E ouvi batalha de rap Pra eles Mostrei a escola Que fala A vida sempre faz O mundo sempre gira Cada coisa Pé descalço Vou bem mais As vidas não tava lá Querem ser Ronaldinho Não sou Ronaldinho Pé descalço E os golzinhos Eu fico por aqui É tudo pra fazer Ideias pra passar Coração a palpitar O mundo se esconder A vida se espreitar O brilho das esteiras Do Antares Descizar Eu fiquei aqui Eu vi a cada forma Muitos criticaram Do meu corre e da minha escola Eu fiz pelos antigos Eu fiz pelos guerreiros O importante é o agora Por isso sai ileso A cena tava lá E eles querem game Eles acham que a fita Nunca vai que treme Era porque eu tava aqui Não preciso de algema É só o Mike Liberdade Pra quem sempre compense Demorou Capitão responde Geral com a mão pra cima A mão tradicional de todas Assim Essa verdade aí pode ser boa Mas isso tudo aí Só não causa uma vertente Querem falar sempre Que a lua que ecoa Não conhece o sangrar da noite Lá no sol nascente Aê fiel Cê tá sabendo de qual é Essa que eu mandei E eu não paguei de otário Tudo bem Você vai lá Que é seu Ronaldo Mas antes nessa ideia Não morra como o Nazário Né não Você sabe Que isso é que é disposição Pra poder atirar E agora Mantenha os oitão De rima E agora Você sabe Eu não me intimido A tia na quebrada Não atira no meu filho Aê moleque Cê tá sabendo É expressão Foi trinta segunda ou não Terceiro ou vacilão Demorou barulho pra batalha Terceiro ou vacilão Terceiro ou vacilão Terceiro ou vacilão Terceiro ou vacilão Demorou não foi geral Mas a culpa da terceiro Vai na votação Papo reto mesmo Aê Quem acha que o capital Foi superior Barulho e mão pra cima Já quem acha que foi o Abu Barulho e mão pra cima Mano pra cima Mano pra cima Quem acha que o Abu Foi superior Só no Vizu Demorou Mão pra cima Quem acha que o capital Foi superior Terceiro round Terceiro round Terceiro maus Parou aí Demorou capital Comércio Vamos animar mano Esse bagulho aqui Precisa da energia De vocês pra fluir Demorou aí Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue Quero ver Quero ver Sangue Tanto faz Quem mata Quem morre Bagulho é muito louco Porque agora o sangue Sempre que escorre É desse jeito Você sabe É na lacraia Eu quero é sucesso Pros moleque lá da samambaia Que faz honra Literatura e cultura Você sabe como é Eu tô quebrando a ditadura Moleque muito louco Tá fugindo de umas buras Aê eu tô bivão E tô fazendo a cultura Você sabe qual é É mais oito ou dois Eu não sei De qual é o papunho E não deixa pra depois Não deixa pra depois Essa é a fita E muitos falam Que querem ter apenas ataque Eu faço cada coisa Nessa guerra que cogita Homens vão pra guerra Meninos fiquem em playground Faça o que faça A cena é sempre essa Devastar cada tema Problema nunca meta Eu vi muita coisa Que o tempo vai falar Fica menis da boca Controla em teu papo lá Não controla não Mas aí nessa ideia Cê se fudeu Vai lá pra guerra O menino hoje Já quer virar Deus Né não Você sabe a referência Que eu mando Agora nessa rima Eu te coloquei lá pro canto É, cê não me colou pro canto Essa fita de esperança Por isso Os reis da minha tebrada São as crianças Eu fico ressuscita Fazam pro bagulho As crianças Por isso Saiam do lixão do engulho Isso é verdade Por isso eu faço poesia No olhar de uma criança Eu só vejo a nostalgia De outros tempos Que onde não precisa traficar Pra poder ter dinheiro Então descender a pá Com certeza não precisa se vender Para traficar Mas relaxa que eu faço isso só A cada coisa que eu vi Pra mostrar para as crianças Que eu trafico poesia Pra mim isso basta Vai, tu isso basta Esse é o B.O. Pra outros não Prefere ver vale transporte Virar pó Aê, veja bem como essa ideia é louca Cê sabe que eu tô mandando papo E nunca calo a boca Não pedimos calar a boca Não podemos Era porque eu sei Que nessa fita nunca vão parar A cada milícia Que querem matar Os detentos vai ser Eles só vão me matar Quando eles puderem me calar Aê, rapaziada Essa batalha foi muito doida Então em vez de barulho Eu quero muito barulho Pra nova batalha Aê, quem é? Acho que o Abu Que finalizou aqui A minha esquerda Foi superior nesse round Barulho e mão pra cima Quem acha que capital de boné Aqui a minha direita Foi superior no round Barulho e mão pra cima Demorou os jurados Os dois no Abu Abu tá na próxima Muito barulho pro capital